Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados aqui da BIF Minerva referentes ao terceiro trimestre de 2023 e resultados acumulados também, bem como aí o histórico últimos nove meses para entender aí o que tem feito a ação cair bastante este ano. Vamos começar primeiro pela base anual, depois faremos a base trimestral, depois os nove meses e alguns indicadores e o histórico da ação. Começando aqui, margem ebítida passou de 9.6 para 10.1, ganho de 0.5 ponto percentual. Margem bruta de 19.7 para 20.9, ganho de 1.2 pontos percentuais e a margem líquida de 1.7 para 2.2, ganho de 0.5 ponto percentual. Receita líquida passou de 8.4 bi para 7, queda de 16.2%. Lucro bruto 1.6 bi para 1.4, queda de 10.9% e ebítida de 806 mil para 713.7, queda de 11.5%. E o lucro passou de 141 mil para 155, ganho de 9.9%. Então aqui na base anual nós observamos alguns fatores bem negativos, queda de receita, nunca é bom para o mercado ver queda de receita, ebítida também caiu bastante, apesar do lucro ter subido, ok? Mas é importante aqui levar em consideração a receita. Às vezes, ah, mas o lucro subiu, a ação caiu, mas a receita precisa estar avançando, ok? Vamos ver aqui a base trimestral 2T23 contra o 3T23. Margem ebítida passou de 9.8 para 10.1, ganho de 0.3 ponto percentual. Margem bruta de 20.8% para 20.9, 0.1 aqui, pp de variação, e a margem líquida de 1.6 para 2.2%, ganho de 0.6 pp. Já a receita líquida passou de 7.2 bi para 7, arredondando aqui, né? Uma variação aqui negativa de 2.9%, ok? Para baixo. Lucro bruto de 1.5 bi para 1.4, que era de 2.3%, ebítida 711 para 713.7, ganho de 0.4%. E o lucro aqui passou de 118 mil para 155, avanço de 31.8%. A empresa aumentou o lucro aqui, tanto na base anual quanto na base trimestral, porém, a receita caiu, né? Então, aqui é mais um ponto negativo, que era de receita, ebítida praticamente estável aqui, 0.4%, apesar aqui do lucro, né? A gente vê aqui a margem, obviamente. Aumentou a margem líquida de 1.6 para 2.2, porque a receita aqui teve uma leve variação para baixo, porém, o lucro subiu. Isso fez com que a margem subisse aqui, ok? Porém, não é suficiente para animar o mercado. O mercado não gosta de queda de receita. Vamos ver aqui nos 9 meses, então. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo. Deixe o like, isso é muito importante para a relevância dele no YouTube e para os algoritmos. Vamos continuar. Margem ebítida aqui, 9 meses, ok? Janeiro até setembro de 2022, mesmo período de 2023. Margem ebítida passou de 9.2 para 9.4, ganho de 0.2 pp. Margem bruta, 18.2 para 20, 1.8 pontos percentuais a mais aqui. E já a margem líquida passou de 2.8 para 1.9%, uma queda aqui de 0.9 pontos percentuais nos 9 meses acumulados. Receita líquida passou de 24 bi para 20.7, que era de 14.1%. Lucro bruto, 4.4 bi para 4.1, que era de 5.9%. Ebítida, 2.2 bi para 1.9, que era de 12.3%. E o lucro passou de 680.7 para 393 mil, queda de 42.2%. Então isso explica aí a queda das ações ao longo do ano. Obviamente a ação não cai de repente. São trimestres que nós vamos avaliando. Já são 3 trimestres aqui em 2023. E nestes 3 trimestres, vamos ver aqui bem rapidamente uma compilação de números por trimestres. Gente, observa aqui. No primeiro aqui, 1T23, já houve queda de receita. Menos 6.7%. Havia saído aqui de um prejuízo para um lucro. Ok, sinal positivo, porém com queda de receita. Já aqui no 2T23, houve ganho de receita, porém houve queda de lucro. A margem aqui 1.6, o lucro caiu 1.5%. E agora observamos aqui, queda de receita. E apesar do lucro ter aumentado, a queda de receita nunca é vista com bons olhos pelo mercado. Então isso explica aí por que a ação este ano está tendo essa variação aí tão negativa. Vamos ver aqui então, receita líquida. Últimos 12 meses, 27.5 bi. O lucro está em 365 mil acumulado aqui nos últimos 12 meses e a margem líquida 1.3%. Margem bastante baixa. Apesar do alto volume aí dos lucros, é uma margem relativamente baixa. Em momentos mais desafiadores, ela pode oscilar aí, encolher mais ainda e a empresa, enfim, é uma situação bastante, que requer bastante atenção, né? Margem baixa. O lucro por ação 3T23 está em 26 centavos. 9 meses 2023, lucro por ação está em 65 centavos. E o lucro por ação últimos 12 meses está em 60 centavos. Valor da ação 7 reais e 4 centavos, utilizado para os cálculos. PL 12 meses 11.7, não está elevado. Abaixo de 10 seria mais interessante, porém não está elevado, ok? Mas eu prefiro um PL abaixo de 10. PVP aqui 6.81. Valor patrimonial por ação 1 real e 3 centavos. Ela realmente tem esse PVP bastante elevado aí, historicamente falando. Quer dizer que estamos pagando 7 reais e 4 centavos por uma empresa que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale 1 real e 3 centavos. Pela natureza do negócio, né? É uma questão da natureza do negócio. Número de ações aqui permaneceu o mesmo. 2T23 para o 3T23. Valor de mercado 4.2 bi. Dividendo os últimos 12 meses 7.8%. E o resultado financeiro líquido foi negativo, que 535 mil negativo, em função da alavancagem da empresa, né? Elas costumam ser bastante alavancadas. E em função disso, alta taxa de juros, aí cenário econômico desafiador, o resultado financeiro líquido vai ficando bastante negativo mesmo, né? A gente vê aqui um lucro de 155 mil, com o resultado financeiro líquido bem elevado aqui, negativo. Se tivesse sido menor, teria sobrado mais dinheiro para a empresa aqui, ok? Vamos ver um pouco aqui, brevemente, o histórico do valor das ações. Ela começou o ano valendo R$12,70. Com base no último fechamento, R$7,04. Isso equivale a uma queda de R$5,66 ao longo do ano, ou menos 44,6%. Já observando um ano atrás aqui, ela estava sendo cotada a R$14,89. Com base no último fechamento, isso equivale a uma queda de R$7,85 por ação, ou menos 52,7%. Já observamos aqui no gráfico. Vamos lá no começo do ano aqui, ó. Ela começou o ano realmente lá nos R$12,70. E saiu uma alta aqui em janeiro. Muitas ações tiveram um bom momento aí em janeiro, né? Parecia que o ano seria maravilhoso. Não que esteja sendo ruim, com base aí agora, né? Na queda da Selic, economia americana. A taxa de juros tem estabilizado na América do Norte e na Europa. Então, muitas empresas tiveram essa animação em janeiro e passaram a cair bastante, né? E voltaram a se animar aqui com a expectativa aí já, né? Da redução da Selic. Porém, para que elas se mantenham em alta, apesar de notícias positivas em relação à economia global, economia nacional, os resultados precisam ser bons e precisam ser consistentes. Só notícia boa, ela pode jogar a ação lá em cima. Mas os resultados vão depois fazer uma correção aí, né? Se fica lá em cima, se desce, enfim. Mas os resultados este ano não têm sido muito animadores. Então, a ação tem sofrido com isso, ok? Apesar de não estarem ruins, né? Mas a gente vê aí bastante queda. Queda de receita, queda de bígida e queda de lucro. Apesar de estar no positivo ainda, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à Minerva. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte para você e até a próxima.